Como eu esperei esse momento Não vou te mentir, eu tinha medo De você me deixar Encontrar outro para amar Mas eu sou orgulho pra ti E você é orgulho pra mim Por isso que nós dois estamos aqui Você me escolhe, eu te escolhi Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Prometo te amare, amare, amare De ti vou cuidar, dar, dar Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Prometo te amare, de ti eu vou cuidar, amém Deus te colocou, você para cuidar de mim Eu também farei o mesmo para te dar melhor de mim Meu amare, meu amare Hoje estamos a casar, Deus vai nos abençoar É tanta qualidade E te vou cuidar, dar, dar, dar Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Prometo te amare, de ti eu vou cuidar, amém Deus te colocou, você para cuidar de mim Eu também farei o mesmo para te dar melhor de mim Meu amare, meu amare Hoje estamos a casar, Deus vai nos abençoar Deus te colocou, você para cuidar de mim Eu também farei o mesmo para te dar melhor de mim Meu amare, meu amare Hoje estamos a casar, Deus vai nos abençoar Eu também farei o mesmo para te dar melhor de mim